Lote número 64 e Voyage 1.6 3289 em leilão, tá aí, treze mil e quatrocentos eu tenho de oferta, quem dá mais, treze mil e quatrocentos eu tenho de oferta, treze quatrocentos eu tenho, treze mil e quatrocentos eu tenho, dou-lhe uma, treze mil e quatrocentos eu tenho de oferta, treze quatro eu tenho, treze e quatro, Alô mesmo E seis, treze e seis eu tenho A oferta por enquanto Treze mil e seiscentos eu tenho Amar a oferta E vou vender Doe uma, treze mil e seiscentos Eu tenho de oferta por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Doe duas E treze mil e oitocentos eu tenho Doe uma, treze e oito Quatorze mil, doe uma Quatorze mil reais eu tenho de oferta por enquanto e se ninguém mais eu vou vender dou-lhe duas e quatorze mil reais e duzentos dou-lhe uma, quatorze mil e duzentos eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e quatorze mil e duzentos é vendar setenta e três eu lote Honda Civic LXS dos mil e seis e sete em Bregão vinte e cinco mil e quinhentos reais eu tenho por enquanto é o Júnior Brau, vinte e cinco e quinhentos eu tenho por enquanto vinte e cinco e quinhentos e quem dá mais? Civic LXS dos mil e seis e sete em Bregão vinte e cinco e quinhentos eu tenho por enquanto vinte e seis mil e H de Marília vinte e seis de oferta por enquanto vinte e seis eu tenho vinte e seis mil reais a oferta por enquanto vinte e seis e autorizou vendo dou-lhe uma, vinte e seis mil reais eu tenho vou vender vinte e seis mil reais eu tenho por enquanto vinte e seis oferta e se não mais dou-lhe duas E vinte e seis mil reais Vendido Lote número setenta e sete Empregão Fiesta Sedan 1.6 Flex 1112 Tá na tela Treze mil e seiscentos reais É da Tássia Treze seiscentos eu tenho por enquanto E quem dá mais Treze mil e seiscentos eu tenho de oferta por enquanto Treze seis a maior oferta Treze seis eu tenho É o lote número setenta e sete Fiesta Sedan 1.6 Flex 1112 Treze e oito Quatorze mil Quatorze mil reais a oferta por enquanto Quatorze e dois Quatorze e dois Cadê o Benias Cadê o Leandro Quatorze e quatro Quatorze e quatro E a Tássia Quatorze e quatrocentos eu tenho por enquanto Quatorze e quatro Quatorze e quatrocentos a oferta por enquanto E vou acudir como lance condicional E seis Quatorze e seis é da nossa turma oferta E oito Quatorze e oito Eu tenho quatorze e oito E quem dá mais Quinze mil Gererê de Curitiba Olha o manual Quinze e dois e quatro Quinze e quatro e seis Quinze e seis e oito Quinze e oito Centos eu tenho por enquanto Quinze e oito Quinze e oito Dezesseis mil Dezesseis mil reais Eu tenho e quem dá mais Dezesseis eu tenho por enquanto Dezesseis a oferta Dezesseis mil reais Eu tenho dezesseis E autorizou eu vendo Dole uma Eu vou vender Dezesseis mil reais Eu tenho dezesseis e dois e quatro Dole uma Dezesseis e quatro e seis Dole uma Dezesseis e seis Eu tenho por enquanto Dezesseis e seis A oferta E oito Dole uma Dezesseis e oito Centos eu tenho dezesseis e oito Eu tenho no Fiesta E vou vender Dole duas e dezesseis mil e dezessete Dole uma, dezessete mil reais Eu tenho do Gererê E se não mais eu vou vender Dole duas e dezessete mil reais e duzentos Dole uma, dezessete e dois é da Tássia Dezessete e dois eu tenho e vou vender Dole duas e dezessete mil e duzentos reais Amar oferta Vendido Lote número setenta e oito Siena Fireflex Dois mil e sete e sete Empregão Eu tenho uma oferta do G Camikaze, seis e oito Sete mil, sete mil reais A oferta por enquanto sete eu tenho E quem dá mais? Sete mil reais A oferta por enquanto sete mil Sete e sete e dois, sete e dois e quatro Sete e quatrocentos eu tenho Sete e quatro e seis, sete e seiscentos eu tenho Sete e oito, sete e oito Sete e oito centos a oferta e quem dá mais? Sete e oito é do Pula moita de tarará É o lote número setenta e oito Siena Fireflex Dois mil e sete e sete Oito mil reais a oferta por enquanto Oito mil Oito e oito e dois eu tenho Oito e duzentos eu tenho Oito e dois a maior oferta por enquanto Oito e dois e quem dá mais? Oito e dois dole uma Oito e duzentos eu tenho por enquanto Oito e dois a oferta Oito e dois e quatro Oito e quatrocentos dole uma Oito e quatro a oferta por enquanto E quem dá mais? E seis Uma Oito e seiscentos eu tenho por enquanto Oito e seis eu tenho Oito e seis Oito e seis E autorizou eu vendo Dole uma Oito e seiscentos eu vou vender Oito e seiscentos a oferta por enquanto Oito e seis E se não mais eu vou vender Dole duas Oito e oito e seiscentos reais Vendido Lote número noventa e um Prisma Um ponto zero Quatorze e quinze Tá na passarela Eu tenho uma oferta de Vinte e oito mil reais A oferta por enquanto Oito e oito rodinhas de liga Vinte e oito e quinhentos eu tenho Do Rodrigo Jete Vinte e oito e quinhentos eu tenho Vinte e nove Noxal de Ribeirão Preto Vinte e nove mil reais A oferta por enquanto Vinte e nove E quem dá mais E quinhentos Vinte e nove e quinhentos eu tenho Por enquanto É o lote noventa e um Prisma Um ponto zero Quatorze e quinze Vinte e nove e quinhentos eu tenho Por enquanto Vinte e nove e quinhentos Vinte e nove e quinhentos E quem arredonda Quem arredonda Trinta mil Arredondou e vou vender Dole uma Trinta Trinta mil Trinta Trinta mil Oferta por enquanto Trinta E se não mais eu vou vender Dole duas E trinta mil e quinhentos Uma Trinta e um mil E quinhentos, dole uma Trinta e dois e quinhentos Eu tenho por enquanto É de Sabinópolis, Minas Gerais Trinta e dois e quinhentos Dole duas e trinta e um mil e quinhentos reais E dois, dole uma Trinta e dois e quinhentos Uma, trinta e três mil Uma, trinta e três mil reais É oferta por enquanto trinta e três Trinta e três eu tenho e vou vender Dole duas e trinta e três e quinhentos Dole uma, trinta e três e quinhentos Eu tenho de Foz do Iguaçu no Paraná E vou vender Dona e duas e trinta e três mil e quinhentos reais Amar oferta Vendido Lote cento e oitenta e quatro Vinte e um mil e oito centos eu tenho de oferta Quem dá mais vinte e dois e dois eu tenho Vinte e dois e quatro oferta por enquanto Quem dá mais vinte e dois e quatro centos Amar oferta e seis Vinte e dois e oito eu tenho Vinte e dois e oito Vinte e três e quatro Vinte e três e seis centos eu tenho Amar oferta por enquanto Vinte e três e oito Vinte e quatro mil Vinte e quatro mil reais eu tenho de oferta Quem dá mais vinte e quatro e dois eu tenho Vinte e quatro e duzentos Amar oferta por enquanto Não mais vinte e quatro mil e duzentos eu tenho Amar oferta e quatro e seis Vinte e quatro e seis centos eu tenho de oferta Não mais vinte e cinco e duzentos eu tenho Vinte e cinco e duzentos Amar oferta por enquanto não mais, 25 e 2 eu tenho, é a maior oferta por enquanto 25 e 400 eu tenho de oferta, quem dá mais 25 e 6, 25 e 8 26 e 200 eu tenho de oferta quem dá mais 26 e 2 eu tenho a maior oferta por enquanto 26 e 400 eu tenho é a maior oferta por enquanto não mais, 26 e 4 eu tenho de oferta 26 e 600 também 26,600 eu tenho de oferta quem dá mais 26,600 eu tenho a maior oferta por enquanto não mais e oito 26,800 eu tenho a maior oferta por enquanto não mais 26,800 por enquanto 27 eu tenho e vou vender, dou-lhe uma 27 mil reais eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender dou-lhe duas é vinte e sete, dois e quatro e seis, dou-lhe uma vinte e sete, seis centos eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender vinte e sete, oito eu tenho vou vender, dou-lhe uma vinte e sete, oito centos eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender dou-lhe duas é vinte e oito mil, dou-lhe uma vinte e oito mil reais eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender e duzentos, dou-lhe uma vinte e oito e dois eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais e quatro, dole uma vinte e oito e quatro eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender dole duas e vinte e oito mil e quatrocentos é venda lote número duzentos e setenta e seis Honda Civic LXR catorze empregão trinta e um mil reais eu tenho no Civic, trinta e um mil reais é oferta por enquanto e quem dá mais trinta e um eu tenho do BQ e quinhentos, trinta e um e quinhentos é de São Caetano, trinta e um e quinhentos eu tenho por enquanto trinta e um e quinhentos e quem dá mais? E dois trinta e dois é do Cabeção trinta e dois eu tenho por enquanto trinta e dois duzentos e setenta e seis é o lote Civic, LXR catorze e quatorze, trinta e três eu tenho de Santo André, trinta e três e quinhentos, trinta e três e quinhentos eu tenho por enquanto trinta e três e quinhentos trinta e quatro mil, trinta e quatro mil reais é São Caetano mandando oferta, trinta e quatro mil reais a oferta, por enquanto trinta e quatro e quinhentos, trinta e quatro e quinhentos eu tenho trinta e quatro e quinhentos trinta e quatro e quinhentos, quem me dá trinta e cinco trinta e cinco e quinhentos, já tem vou vender, do Luma trinta e cinco e quinhentos, eu tenho trinta e seis eu vou vender, do Luma, trinta e seis mil reais, eu tenho por enquanto trinta e seis é oferta e quinhentos, do Luma trinta e seis e quinhentos, eu tenho por enquanto trinta e seis e quinhentos, e se não mais e sete, do Luma trinta e sete mil reais é oferta por enquanto trinta e sete e vou vender, dou-lhe duas e trinta e sete mil reais vendido lote treze, tchau trezentos e quinze, Fiesta sedã um ponto seis flex doze e treze empregão sistema de arrefecimento está danificado quatorze mil e quinhentos reais, eu coloco empregão é o lote trezentos e quinze Fiesta sedã um ponto seis flex doze e treze quatorze mil e quinhentos reais, eu coloco empregão, do Luma quem me dá quatorze e quinhentos pra colocar empregão, lote trezentos e quinze já tenho do físico de São Paulo, quatorze mil e quinhentos eu tenho por enquanto, é o lote trezentos e quinze, Fiesta um ponto seis flex doze e treze quatorze e quinhentos eu tenho e quem dá mais, quatorze e quinhentos eu tenho por enquanto, e tô pegando o condicional do Luma quatorze mil e quinhentos eu tenho de oferta por enquanto, quatorze e quinhentos mesá, quatorze e quinhentos eu tenho empregão, é o lote trezentos e quinze Fiesta sedã doze e treze quatorze e quinhentos eu tenho é condicional ainda? se não mais é condicional vou vender? autorizou eu vendo do Luma, quatorze mil e quinhentos eu tenho e vou vender quatorze mil e quinhentos eu tenho e vou vender do Luma e duas e quatorze mil e quinhentos reais vendido do Luma e quinhentos eu tenho e quatorze mil e quinhentos eu tenho e quatorze mil 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 e quatorze